Um foragido da justiça foi preso durante uma ação policial na cidade de Pagre Paraíso. A prisão aconteceu por meio do cumprimento de um mandado de busca, apreensão e prisão. É o Fantônio Peço que chega para detalhar isso para a gente aí, né Fantônio? Muito bem, Nicometes. Essa ação é da Delegacia de Polícia Civil de Jequitinhonha. O delegado Diogo Quaresma reuniu a sua equipe porque foi identificado na cidade de Padre Paraíso um homem que é condenado, ele tem uma condenação de 12 anos de prisão em regime fechado por ter matado um desafeto dele a golpes de paulada na cidade de Monte Formoso, isso no ano de 2001. É isso mesmo, em 2001. E aí foi identificado que ele lá estava, o cidadão baixava, né? Que em 2001, quem é que ia lembrar do que estava acontecendo? Já não ia nem lembrar mais onde é que ele estava, pois a polícia lembra. A polícia tem uma memória boa. E aí, com aquele cruzamento de informações, descobriu-se que ele estava na cidade de Padre Paraíso e foram os agentes da lei, foram lá e conseguiram recuperar, recapturar esse cidadão que já foi colocado à disposição da justiça. Então, Nicometes, mais uma ação da Polícia Civil de Jequitinhonha para dar paz e tranquilidade ao povo do Nordeste Mineiro. Se a pessoa acha que vai passar desapercebido, é questão de mais hora, menos hora e como a polícia tem trabalhado, Nicometes. Como foragidos da justiça têm sido encontrados e levados de volta para passar por aquele processo de ressocialização, para pagar a dívida que tem com a sociedade, mas principalmente entender que o crime não compensa, Nicometes. É, o crime não compensa e a pessoa fica imaginando, né, Fantônio, com o passar do tempo, ah, eles vão esquecer disso, já tem 23 anos, eles vão esquecer. Há pessoas que mudam de estado, mudam de país, constantemente, a gente está mostrando aqui, o Fantônio falou bem, né, constantemente, a pessoa para ali numa blitz, numa revista, numa pergunta, entrevista policial de costume, você mora onde, você vem de onde é, está indo para onde, hã? Deixa eu ver seu documento. Por vezes tem uns que usam documento falso, a polícia descobre que é documento falso, falsidade ideológica, mas no final dá nisso aí, ó, 23 anos, né, e o crime quase prescrevendo, né, alguém vai dizer lá, os institutos, os estudados dos institutos jurídicos aí, né, da área processual penal, o crime quase prescrevendo, né, tem vários tipos de prescrição, né, estabelecidas em lei, mas aí, há 23 anos, agora ninguém se lembra mais. Lembra, Fantônio, se lembra sim, fica aberto no sistema, mandar de prisão, está correndo, é, agora tem que apresentar lá e dizer, aconteceu isso, 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 e por aí vai. Misericórdia. Misericórdia. Misericórdia.